Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Muito obrigado por você dar guarida no seu coração A comunicação feita pela Igreja Católica na Arquidiocese de Belém É bom saber que as fronteiras vão caindo E assim nós podemos entrar em sua casa Podemos estar em muitos lugares, como também casas de comércio Que deixam a sua televisão ligada e as pessoas acompanham a conversa com o meu povo Eu sei que posso chegar também a muitas outras pessoas De lugares distantes, em outras dioceses Que recebem o sinal da nossa TV Nazaré É muito bom estar com você É bom participar juntos da vida da Igreja E ajudar-nos mutuamente a ter uma visão cristã A respeito da realidade que nos circunda Durante esses dias Todos os acontecimentos, as manifestações De muitas multidões que se espalham Por todas as partes do nosso país Tem provocado apreensões, perguntas Inquietações em tantas e tantas pessoas Há poucos dias Eu dei uma primeira resposta a uma pergunta Que dizia assim Era Cláudio de Ananindeua Queria saber a opinião sobre o que está acontecendo no nosso país E o que nós como Igreja devemos fazer Recebi também uma pergunta muito provocante Muito forte em seu enunciado Sandra Maria Gonçalves, aqui de Belém Na internet está rodando uma charge mais ou menos assim Hoje durante as manifestações Nosso povo luta como um leão Mas na hora das urnas Vota como um burrão Será que esta luta não tem que ser nas urnas E não no quebra-quebra E por que o nosso povo é tão burrão De votar nos queiram prestam E se vendem facilmente Eu agradeço a essas pessoas que mandaram as perguntas Por mais provocantes que elas sejam Mas elas podem conduzir-nos a uma reflexão Sobre os acontecimentos que correm Já ouvimos inclusive Opiniões que são até perigosas Quando alguém disse assim Podemos acabar com os partidos políticos O Papa Francisco há pouco tempo Respondendo a uma pergunta de jovens Que se encontravam com ele Dizia que a política bem entendida Pode ser uma magnífica forma de caridade Quando ela vai atrás do bem comum Quando busca aquilo que interessa a todos Quando respeita as opiniões diferentes Quando procura construir O que é melhor para todos A solução É aquilo que nós percebemos Não está em simplesmente Acabar com aquilo que nós chamamos de política Ao contrário Quanto mais nós aprendemos a votar Quanto mais nós aprendemos a nos manifestarmos Mas nós vamos apurar Aperfeiçoar o processo político Esse é um caminho demorado Exigente Tanto que muitas pessoas Às vezes sonhariam em fazer Uma espécie de De um golpe De não sei o que Porque existe muita confusão Infelizmente No meio Dessas manifestações Acontece de verdade Muito quebra-quebra Coisas que não resolvem De forma alguma os problemas O que então Cria uma inquietação Uma preocupação muito grande No coração das pessoas É bom que nós nos perguntemos O que nós queremos Por que será que as massas Motivadas pelas redes sociais Parece que foram poucas pessoas Que tiveram esta primeira ideia E depois a coisa se alastrou como um fogo Por todas as partes O que será que está por trás Do fato de Pessoas que Praticam violência E querem quebrar E depredar o patrimônio público Querem ofender as pessoas Machucá-las Quando não há respeito Para aquele que Não quer estar Nessas tais manifestações Porque também tem a liberdade Se nós vivemos Num estado democrático De direito Nós somos convidados A respeitar a diversidade De ponto de vista De opiniões De visões A respeito das coisas As manifestações Elas podem ser legítimas Desde que feitas Com dignidade Com respeito Às diferenças Às opiniões Aos pontos de vista Das diversas pessoas E os partidos políticos Eles são Um caminho Para a manifestação Democrática Legítima Que precisa ser Cultivada Precisa ser Bem Trabalhada Ora Neste meio tempo Saiu uma nota Da CNBB Dos bispos Reunidos No conselho Permanente Da nossa Conferência Nacional Dos bispos do Brasil Que considerei Importante Trazer para todos Uma busca De ajudas Para nós Entendermos Os fatos Dos últimos dias Em nosso país Ouvir o clamor Que vem das ruas Nós bispos Do conselho Permanente Da conferência Nacional Dos bispos Do Brasil CNBB Reunidos em Brasília De 19 a 21 de junho Declaramos Nossa solidariedade E apoio As manifestações Desde que pacíficas Que tem levado As ruas Gente de todas As idades Sobretudo Os jovens Trata-se De um fenômeno Que envolve O povo brasileiro E o desperta Para uma nova Consciência Requerem Atenção E discernimento Afim de que Se identifiquem Seus valores E limites Sempre em vista A construção Da sociedade Justa E fraterna Que tanto Almejamos Nascidas De maneira Livre E espontânea A partir das redes Sociais As mobilizações Questionam A todos nós E atestam Que não é mais Possível Viver num país Com tanta desigualdade Sustentam-se Na justa e necessária Reivindicação De políticas Públicas Para todos Gritam Contra a corrupção A impunidade E a falta De transparência Na gestão Pública Denunciam A violência Contra A juventude São ao mesmo tempo Testemunho De que a solução Dos problemas Por que passa O povo brasileiro Só será possível Com participação De todos Fazem assim Renascer A esperança Quando gritam O gigante Acordou Numa sociedade Em que as pessoas Têm o seu direito Negado Sobre a condução Da própria vida A presença Do povo Nas ruas Testemunha Que é na prática De valores Como a solidariedade E o serviço Gratuito ao outro Que encontramos O sentido De existir A indiferença E o conformismo Levam as pessoas Especialmente Os jovens A desistirem Da vida E se constituem Em obstáculo A transformação Das estruturas Que ferem de morte A dignidade humana As manifestações Desses dias Mostram Que os brasileiros Não estão Dormindo Em berço esplêndido O direito democrático A manifestações Como estas Deve ser sempre Garantido Pelo Estado De todos Espera-se O respeito A paz E a ordem Nada Justifica A violência A destruição Do patrimônio Público E privado O desrespeito E agressão A pessoas E instituições O cerceamento A liberdade De ir e vir De pensar E agir Diferente Que devem ser Repudiados Com veemência Quando isso Acorre Negam-se Os valores Inerentes Das próprias Manifestações Instalando-se Uma incoerência Que corrompe E leva Ao descrédito As próprias Manifestações Sejam Essas manifestações Fortalecimento Da participação Popular Nos destinos Do nosso País E prenúncio Deus nos ouça De novos tempos Para todos Que o clamor Do povo Seja ouvido Sobre todos Invocamos A proteção De Nossa Senhora Aparecida E a benção De Deus Que é justo E santo Brasília 21 de junho De 2013 Assinam esta nota Cardeal Raimundo Damasceno Assis Arcebispo De Aparecida Presidente Da CNBB Dom José Belisario Da Silva Arcebispo De São Luís Vice-Presidente Da CNBB Leonardo Ulrich Steiner Bispo Auxiliar De Brasília Secretário Geral Da CNBB Como você pode ver Querido irmão Querida irmã A posição Da igreja Seja aquela Que assumimos Aqui No artigo Escrito Recentemente E no programa Que fizemos Há poucos dias No Conversa Com o Meu Povo Seja a posição Da CNBB Clama Por um equilíbrio Respeito As manifestações Mas ao mesmo tempo Um repúdio A toda forma De violência De agressão Às pessoas Ao patrimônio Público Ou privado Assim o meu convite Especialmente Aqui na nossa Região Amazônica E especificamente Nas cidades Que fazem parte Da nossa Arquidiocese de Belém Que as pessoas Que as pessoas Que porventura Queiram se manifestar Estejam atentas Aos objetivos Que as conduzem A tais manifestações Que saibam Repudiar Rejeitar Rejeitar Quaisquer grupos Que queiram Se infiltrar Que queiram Fazer violência Como já aconteceu Aqui Na nossa região E dessa forma Nós Aprendamos A entender Esta Linguagem De tais Manifestações Um apelo Que vale Para todas As instâncias De poder Todas as responsabilidades Especialmente Políticas Mas Todas as instâncias Da sociedade Para que se perguntem Afinal de contas Em que nós erramos Vou retomar Brevemente Um argumento Que você já me ouviu Manifestar-me Quando nós pensamos Que basta A sede do consumo Os sonhos do consumo Ou que As pessoas Simplesmente Vão se realizar Quando se pode Fazer de tudo Quando se faz Propaganda do pecado Da maldade De atos Contra a natureza Humana Nós pensarmos Que isso aqui Vai resolver o problema Estamos aumentando A insatisfação Das pessoas O que não faz Bem a ninguém Vale o alerta Da parte da igreja Nós não nos Omitimos Eu tenho insistido Naquilo que são Os valores Que correspondem A dignidade Humana Que são os valores Propagados pelo Evangelho De Jesus Cristo E que a igreja Não só a igreja Católica Mas também Outras confissões Cristãs Tem Pautado As suas manifestações Nessa busca Daquilo que corresponde A verdade Nós estamos sim Preocupados Existe Uma campanha Contra a vida Existe uma campanha De desrespeito A ordem da natureza Criada por Deus E desculpe-me dizer Assim Mas O salário Do pecado É a morte Infelizmente Deus não fica Pensando castigos Mas os castigos São procurados Por nós mesmos Que Deus Nos desperte Que Deus Mova a consciência Das massas E das autoridades Para que nós Caminhemos Para um mundo Diferente Mas sem Jugar fora A presença De Deus E os valores Do Evangelho Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Em nossa TV Nazaré Querido irmão Querida irmã Devo manifestar-lhe A minha gratidão Eu tenho feito Em vários meios De comunicação Da nossa Arquidiocese E também Passando pelas paróquias Um apelo A uma participação Maior Da nossa população Na manutenção Dos nossos meios De comunicação As respostas Já tem sido Muito positivas Podemos crescer Mais ainda Eu estou convicto De que se nós Multiplicarmos O número De participantes Da família Nazaré Nós Manteremos E vamos Expandir Os nossos Meios de comunicação Deus quer Aquele pouco Que cada um Pode colocar À disposição E você sabe Que pode participar Agradeço A todas as pessoas Que já responderam Ao nosso apelo E renova Este apelo Para que Você e outras pessoas Ajudadas pelo seu estímulo Poderão fazer E com certeza Podem fazer mais As perguntas Que as pessoas Nos enviaram A primeira delas Me oferece a oportunidade Para uma bela notícia Quando vai ser A inauguração Da nova paróquia João Paulo II Todos devem ter acompanhado As notícias Que os nossos Meios de comunicação Ofereceram A respeito Da inauguração Que ocorreu No último domingo Um evento De grande significado A paróquia João Paulo II Já começa Com seis comunidades Quase todas Com movimentos E pastorais Já organizados Nós criamos A paróquia Mesmo sem ter A matriz pronta Foi de propósito Que já criamos Como paróquia Neste grande Preto de homenagem A João Paulo II Justamente Na avenida Na qual Celebrou a Santa Missa Quando veio a Belém Nós tínhamos Esse débito De gratidão Com o Beato João Paulo II A celebração Começou Com duas procissões Uma de Nossa Senhora de Nazaré E outra Do Beato João Paulo II Elas se uniram Antes de chegar Ao local Da construção Da igreja Ali nós As acolhemos Celebramos A Santa Missa Com toda A serenidade Com uma participação De povo Muito além Das expectativas Dos organizadores Um clima De alegria A igreja Que quer cada vez Mais implantar A sua presença Para levar A boa nova Do evangelho A todos Havia ali Um bolsão Entre várias paróquias Que correspondia Exatamente A essa necessidade De nós termos Uma nova paróquia Naquela área E a oportunidade De homenagear O Beato João Paulo II Numa gratidão Da arquidiocese Belém Por aquilo que ele fez Vindo até nós E tenho a certeza Que agora Podemos contar E muito Com a sua intercessão Pela nossa igreja E pela nova paróquia João Paulo II Júlio Vitor Da Costa Batista Campos Deixar tocar No Santíssimo Não é antiritúrgico Vejo em muitas Celebrações Que o sacerdote Leva o ostensório Para o povo Muito obrigado Júlio Vitor Pela sua Pergunta Que me oferece A oportunidade Para esclarecer Algumas coisas Cuidado para a gente Não chamar de Santíssimo O ostensório Ou a custódia Onde se coloca A hoste consagrada O Santíssimo Sacramento Não é aquele objeto Que serve para colocar A hoste consagrada Mas é a própria Hoste consagrada Corpo, sangue, alma E divindade De nosso Senhor Jesus Cristo O nosso culto Eucarístico Fora da Santa Missa É o culto De adoração Adoração mesmo Porque é Jesus Cristo Vivo e verdadeiro Que está presente No Santíssimo Sacramento Do altar Por isso nós dizemos Louvores e graças Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Digníssimo Sacramento Aí duas coisas Primeiro Os nossos sacerdotes E diáconos Já sabem Que nós não devemos Estimular Esse toque Com as mãos No ostensório Na custódia Durante as procissões Do Santíssimo Sacramento Do Santíssimo Sacramento Ou nos momentos Em que se faz A adoração Não se destina A isso Nosso relacionamento É de fé Com nosso Senhor Presente No Santíssimo Sacramento Do altar E não se manifesta Com esse toque Na custódia No ostensório Onde se coloca O Santíssimo Sacramento Do altar Outro lado Que eu quero fazer Uma observação De Jesus se dizia E também dos apóstolos Que muitas vezes As pessoas desejavam Tocá-lo Os apóstolos falavam Que queriam que pelo menos A sombra Passasse sobre as pessoas Eu respeito muito As pessoas Com seus sentimentos Por isso Muitas vezes Quando em alguma circunstância Na processão eucarística Eu passo com o Santíssimo Sacramento Vejo que algumas pessoas Querem tocar No ostensório Na custódia Ou também Quando entro Para as celebrações Da Santa Missa As pessoas Têm esse desejo Do contato físico Com a gente E Vejam só Eu respeito muito Tudo isso Que acontece nas pessoas Mas Os sacerdotes Os diáconos E eu E também Dom Teodoro Temos pouco a pouco Ensinado As pessoas Para que essas manifestações Sejam feitas De uma forma diferente Que a gente Que a gente Não venha A fazer Do ostensório A custódia Onde está O Santíssimo Sacramento Um instrumento Um instrumento Um instrumento Simplesmente Para a gente pegar Até porque A Eucaristia Qual é o ato Maior de adoração Que fazemos É comungar É receber O Senhor No seu corpo E no seu sangue E comungar Alimentar-nos Do próprio Cristo Pouco a pouco A gente vai ajudando As pessoas A entenderem Estas coisas César Augusto Pereira De Ananindeua Por que nós Católicos Não podemos Crer na reencarnação? César Com todo o respeito A pessoas Que tem convicções Diferentes Mas eu devo Responder Com muita clareza Não é que nós Católicos Não podemos Crer na reencarnação É que nós Não podemos Crer uma coisa Que não existe A doutrina Da reencarnação Se baseia Numa ideia De que você Tem que se reencarnar Para Purificar-se Dos seus Das suas falhas Ou dos seus pecados Eu respeito Uma pessoa Que tenha Essa convicção Da reencarnação Mas eu tenho que dizer Não concorda Com a fé cristã Você pode ter Outras convicções Por esse mundo Afora Que acreditem nisso Mas nós Não acreditamos Porque ela não existe Cartas aos hebreus Capítulo 9 Nós vamos encontrar No versículo 7 Todo homem Morre Uma só vez E logo a seguir Vem o juízo Assim que nós Morremos Nós nos apresentamos Diante de Deus Chama-se Juízo Particular E nós Todas as vezes Que rezamos O credo Dizemos assim Creio na Ressurreição Da carne Creio na Vida eterna Eu creio na Ressurreição E não na Reencarnação Não acreditamos Na reencarnação Porque a nossa Convicção nos diz Que a reencarnação Não existe É por isso Que não Combina Com o ser Cristão Acreditar Na reencarnação Observo ainda Que quando as pessoas Acham que eu preciso Voltar Para me purificar No fundo Eu não acredito Que Jesus Cristo Seja o salvador Jesus Cristo Não é um mestre Jesus Cristo É senhor E salvador Redentor Do mundo Eu sou salvo Não pelos meus méritos Não pela purificação Progressiva Que eu possa alcançar De qualquer forma Eu sou salvo Pelo sangue De nosso senhor Jesus Cristo Esta é a convicção Da nossa Fé cristã Aí É bom a gente entender O porquê das coisas Não acreditamos Na reencarnação Porque a reencarnação Não existe A fé cristã Diz Eu creio na Ressurreição Da carne O livro de Jó Tem uma frase linda Eu mesmo o verei E não o outro Em minha própria carne Eu verei a Deus Meu salvador Luisa Moreno Dos Anjos Em Abaetetuba É certo Sepultar sacerdotes Nos tempos Como aconteceu Recentemente Luisa Há muitas cidades Antigas Nas quais Os cemitérios Ou eram Dentro da igreja Ou em torno Da igreja Depois Nasceram Os cemitérios Civis Mas os cemitérios Em geral Eram cemitérios Eclesiásticos Na nossa Catedral de Belém Nós sepultamos Há poucos dias Mons. Nelson Porque Já Anteriormente Foi concedida Uma licença A arquidiocese De Belém De ter Ali Na catedral Um pequeno Cemitério Todos os bispos São sepultados Nas suas catedrais Para testemunhar Que ali Está sepultado Um legítimo Sucessor Dos apóstolos Para mostrar Que aquela igreja Ela Foi regida Foi governada Por um Legítimo Sucessor Daquele Ministério Apostólico Na nossa Catedral Assim como Em outros lugares Outros Dioceses Existem os chamados Ossários Na nossa Catedral Uma pessoa Que quiser levar Depois de tantos Anos Os ossos Daquela pessoa Querida E deixar ali No ossário Da catedral Pode fazê-lo É possível Fazer isso Então Nós temos Também este Costume Além dos Cemitérios Civis E é costume Secular Na igreja Católica Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém